Notícia bombástica, agora é possível assistir Doramas na Amazon, e pra te ajudar preparamos uma lista com indicações dos melhores Doramas, que estão disponíveis no Prime Video. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Finalmente a Amazon, se rendeu aos Doramas, e tem trazido muitas produções novas e originais, e pra você que ainda não é assinante, e quiser conhecer a plataforma, eu vou estar deixando o link na descrição. Lembrando também de deixar o like e se inscrever no canal, porque tem muita gente que acompanha o canal, mas não é inscrito ainda. A Ilha, foi uma das primeiras produções originais da Amazon, que inclusive fez muito sucesso pois aqui a trama, retrata uma história diferente do comum. O drama se concentra na jornada da filha de um grande empresário, que após cometer um grande erro, é banida para a Ilha de Jejum. Lá ela é designada para trabalhar como professor, e acaba cruzando com o caminho de um caçador de demônios, e juntos eles unem forças para sobreviver. Pra galera que gosta de uma ação, iremos contar com o Cavaleiro Mascarado. Um dorama japonês curtinho, que faz parte de uma série famosa, que foi ao ar nos anos 80. Nessa nova versão, o enredo gira em torno de um mundo caótico onde humanos e forasteiros coexistem, trazendo à tona temas de discriminação e direitos humanos. Diferente das outras produções dessa franquia, aqui a história traz uma nova abordagem madura, destinada a um público mais adulto. E por isso a trama é centrada em uma ativista dos direitos humanos, que luta contra a discriminação, esse é o encontro com um forasteiro que luta, para conquistar o título de Grande Rei. E já aproveitando que estamos falando que doramas curtos, comentem aqui embaixo se vocês quiserem, que o traga uma lista com indicações de doramas curtos, porque chegaram muitas produções novas nesse estilo. Posso te ajudar, é um daqueles doramas, que tem tudo o que uma dorameira poderia desejar, uma história envolvente, um casal apaixonante, e uma pitada de mistério, para dar um temperinho a mais. A trama tem início, quando uma jovem começa a trabalhar como agente funerária, e no seu primeiro dia descobre, que tem um dom que lhe permite conversar com espíritos. A partir daí ela, se vê sendo obrigada a conceder o último desejo dos espíritos, caso contrário se não conceder seus desejos, seu dia se tornará cheio de má sorte. Esse é um dorama que divide opiniões, porque muita gente amou, e muita gente odiou, então se você já assistiu comenta aqui embaixo o que achou, porque quero saber a opinião de vocês. Assim como nossa primeira indicação, meu cupido, é uma das mais novas produções originais da Amazon, que inclusive vai ao ar essa semana. O drama narra a história de um cupido, que 500 anos atrás teve suas asas queimadas, e para restaurá-las ele precisou passar por 27 metamorfoses. Na sua vigésima oitava vez, ele se depara com uma veterinária azarada por quem se apaixona. Ela é uma mulher bonita, e inteligente que fez, com que muitos homens se apaixonassem por ela. No entanto, sempre que esses homens, iniciavam um relacionamento romântico com ela, eles sempre passavam por uma experiência de quase morte. O conto das Nove Caldas 1938, é a segunda temporada do drama Raposa de Nove Caldas, e dando continuidade na história, a trama tem início, quando acontece um caso inesperado, que faz com que nosso protagonista precise viajar de volta no tempo até 1938, onde ele reencontra um espírito guardião da montanha no oeste, que fica fascinada por ele. Enquanto tenta viajar de volta no tempo e retornar para sua amada, ele precisará lutar contra deuses da montanha, deuses nativos, e um monstro japonês, que deseja destruir a paz em Joseon. Lembrando que se você gosta de um dorama com beijos de verdade, não deixe de conferir nossa lista com indicações de doramas coreanos, que possuem beijos de verdade. O link do vídeo está na descrição. Embora Débora, vamos acompanhar a história de uma escritora de livros românticos, que também dá conselhos amorosos, e vive em um relacionamento invejável. Contudo sua vida vira de cabeça para baixo, quando ela descobre que seu namorado a estava traindo. A partir daí, enquanto ela tenta superar o término, ela acaba conhecendo um planejador editorial exigente, que não se impressiona facilmente, e inicialmente tem uma primeira impressão ruim ao conhecê-la. No entanto, suas vidas se complicam inesperadamente, e ele fica cada vez mais atraído por ela. Vale dizer que apesar de ser um dorama de romance, o foco principal está na separação, mudança, e cura. Se você gosta de um dorama com mistério, então você precisa conhecer essa mais nova produção. Em o dia do sequestro, vamos conhecer um homem pobre com um coração caloroso, que precisa desesperadamente de dinheiro, para pagar a operação de sua filha doente. E por isso sua ex-mulher sugere, que ele sequestra uma criança de pais ricos. Ele está desesperado o suficiente para aceitar sua ideia, e por isso decide cometer um sequestro. Contudo, no dia do sequestro ele sofre um acidente, atingindo uma jovem. Por coincidência do destino acaba, que a jovem que ele atingiu, era a mesma que ele planejava sequestrar, e para piorar mais ainda a situação, ela perde a memória por causa do acidente. Sendo assim ele decide fingir, que é o pai da garota, para que dessa forma consiga mantê-la na sua casa até conseguir contatar os pais dela. No entanto, sempre que ele contata os pais da garota, para pedir o dinheiro do resgate, suas ligações permanecem sem resposta. Decidindo investigar, ele dirige até a casa deles, apenas para testemunhar seus cadáveres sendo carregados em macas. O Voto Assassino é um drama incrível, e a escolha perfeita, para você que gosta de um drama com anti-herói, investigação e mistério. O drama é sobre um homem mascarado, que decide criar um sistema de votos, onde todos os cidadãos com mais de 18 anos participam de uma votação, e decidem se criminosos hediondos, que evitaram a punição da lei, devem receber a pena de morte. Se mais de 50% responderem a favor da pena capital, essa pessoa é morta por ele. Lembrando que para que nossa lista não ficasse muito grande, eu resolvi trazer apenas algumas indicações, então se vocês quiserem que eu traga a parte 2, comentem aqui embaixo. Mordomo Negro é um filme japonês, onde nossa história se passa na Ásia em 2020, quando as culturas ocidental e oriental se misturam em confusão. A história tem início, quando a família de uma jovem garota rica é assassinada. Determinada em se vingar, ela decide se disfarçar em trajes masculinos, para que assim consiga assumir os negócios da família, e investigar a verdade por trás do assassinato de sua família. Para fazer isso, ela desiste de sua alma, e faz um contrato com um mordomo demoníaco, o qual concorda em protegê-la, até que ela consiga sua vingança, e em troca ela deixará que ele devore sua alma. Vale dizer que essa história, também tem disponível na versão em anime. Coelhinho Solto, é um filme comovente, sobre uma linda história de amor, e sobre um homem que estava disposto a fazer um sacrifício que ninguém mais em sua família estava disposto a fazer. O filme gira em torno de um homem que após a morte de seu avô descobre, que o mesmo tem uma filha ilegítima. A garota tem apenas 6 anos, e após a morte do pai, se viu sozinha no mundo pois todos na família, olham para a garota como uma vergonha, e não querem fazer parte dela. Contudo nosso protagonista fica irritado com a atitude de sua família, e decide criar a garota sozinho. Vale dizer que a trama foca principalmente sobre aprender a amar incondicionalmente, e ao mesmo tempo amadurecer. Além disso, essa história é a adaptação de um livro, composto por 10 volumes, e diferente do filme, no livro iremos acompanhar a relação de pai e filha, desde o momento em que ele adota, até a fase adulta. Então pra quem quiser conhecer eu vou estar deixando o link do livro na descrição. E essas são nossas sugestões de hoje, se você conhece mais algum dorama, que deveria estar nessa lista comenta aqui em baixo, e se esse vídeo te ajudou deixa, o like e se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga dorameira, para que ela possa saber, que agora é possível assistir doramas pela Amazon. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima.